Então, você saiu de algum dos vídeos aqui do canal Brush Rush, animadíssimo pra começar uma nova ilustração, mas você não sabe o que desenhar nem o que fazer, né? E aí, provavelmente, você tá com um portfólio, que é só um monte de imagens que você criou, e você não sabe se tá bom, se tá ruim, o que tá acontecendo, se aquilo presta ou não presta pro seu portfólio. É isso que eu quero conversar um pouquinho hoje aqui com vocês, porque eu sinto que a resposta pra esses dois temas é meio que a mesma. Eu acho que vai ajudar bastante aí. Então, vamos embora e descobrir mais sobre isso depois da vinheta. Galera, vocês estão acompanhando aqui agora o processo acelerado de criação de uma arte que eu fiz pra mais uma daquelas colaborações e artistas. Lá, dessa vez, foi uma que o Thiago Radice inventou. Fez um site super legal lá pra você escolher qual cartinha do jogo Marvel Snap você gostaria de fazer um fanart. E eu fui lá vendo as que tinha sobrado. E eu achei o Homem de Areia, que é um vilão do Homem-Aranha que eu gosto bastante, porque eu adoro vilão que tem o potencial de transformar a parte do seu corpo em uma bola cheia de espinhos. E eu falei, não, eu preciso ter esse elemento representado na composição dessa cena de qualquer maneira. Ou uma mão de martelo. Mão de martelo, bola de espinho, eu aceito qualquer uma das duas. Engraçado, outro personagem que eu gosto muito veio da concorrente DC e é um personagem muito parecido com a diferença de que ele tem um índice de umidade maior. Que é o cara de barro. Adoro o cara de barro. Não desenho ele há muito tempo. Amo o design do Bruce Timm pra esse personagem. Bom, vamos simbora. Vocês vão acompanhar aí essa ilustração toda, né? Eu vou fazer dois rascunhos de pose pra ele. Uma é mais dinâmica. Tem um braço lá pro alto e tal. E eu lutei com essa mão, gente. Tem dia que acontece. Esse era um dia desse. Esse era domingo. Eu fiz isso aí num domingo. Então você pode imaginar. A mão foi dificílima de sair. Fui e voltei muito. Não tava gostando do jeito que tava ficando. Essa sinergia com a pose. É que assim, a mão fechada, ela ao mesmo tempo que é bastante dinâmica. Porque ela indica força e ela tá pronta pra dar um golpe. Se ela não estiver fazendo nada, ela vira só uma bola, né? Uma caixa, um quadrado. Ao passo que uma mão que tem dedos abertos e tal, ela ganha esse acréscimo extra de informação. Que às vezes é justamente o que a imagem precisa pra ser um pouquinho mais dinâmica. Então eu fico meio nessa de mão fechada, mão aberta. E a mão do cara já era uma bola. A outra mão tá fechada? Eu falei, putz, não sei. Eu tento fazer também, gente, uma coisa que eu adoro. Que é personagens em poses menos dinâmicas, mas mais imponentes assim, sabe? Mais de pé. Eu lembro muito do Frieza, quando eu sempre falo disso, né? O Frieza, pra ser poderoso, não precisa ficar em pose de luta. Ele precisa estar de braço cruzado em pé, sabe? Eu acho que tem uma nobreza no personagem que não fica necessariamente dando pirueta. Bicho piruleta! Nossa, hoje tá difícil. Eu tô pra tudo com o que é lado. Mas vamos lá, gente. Vamos pro tópico do vídeo de hoje, que é falar um pouquinho sobre esse problema de quando você decide que vai criar uma nova ilustração e fica no vácuo. Você não sabe nem por onde começar. E eu sinto que normalmente as pessoas que têm essa dificuldade acabam transferindo esse problema pro seu portfólio, né? E eu sinto que a resposta pra esses dois problemas vem mais ou menos da mesma ideia. E eu acho que... Por que eu escolhi esse tema, né? Pra falar hoje aqui com vocês. É porque esse vídeo é uma solução maravilhosa disso. Ao invés de você sentar, olhar pra uma folha em branco e ficar imaginando as inúmeras possibilidades do infinito que poderiam estar ali, né? Porque, sinceramente, quando você não tem nenhum objetivo, qualquer caminho é um bom caminho até, na verdade. Só que é difícil viver nesse cenário de tanta incerteza, né? Então, como é que você reduz as incertezas e direciona o seu processo criativo? Arrumando um problema pra resolver. Arrumando um abacaxi pra descascar. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando a gente fala sobre ilustração comercial, profissional, a ilustração é a resposta pra um certo problema. Ela é a resposta pra uma necessidade. Ela é a solução de alguma coisa. E se o desenho é uma resposta, então você precisa de uma pergunta, né? Você precisa de algo que precisa ser resolvido. Então, a necessidade, o problema ser resolvido, ele antecede a criação de um desenho. E quando a gente tá fazendo artes pra nós mesmos, pra preencher um portfólio, seja ela pra publicar na internet ou não, assim, sabe? De, ah, não, eu só quero postar. Tudo bem. Mas é muito legal que você consiga fazer isso. Criar problemas imaginários, limitações, exigências. Literalmente, são limitações. São menos liberdade. Liberdade demais, você não sabe pra onde ir. Quando as liberdades vão diminuindo, quando as limitações vão chegando, aí você começa a ser criativo. Quer arrumar a solução pra aquele problema. E eu gosto dessa ideia, né? A ideia de que criatividade não é necessariamente o poder de invenção, mas é a capacidade de, percebendo quais são as minhas ferramentas, os meus problemas e os meus objetivos, inventar a partir daquilo, né? Encontrar soluções, encontrar estratégias, encontrar respostas. Eu acho que é mais sobre isso do que necessariamente olhar para o vazio e fazer surgir, né? Isso nem acontece, né? Sinceramente. Por que as colaborações são interessantes pra mim também? Porque elas oferecem essa oportunidade. Que olha só, a gente vai fazer tal coisa. Ah, é tal coisa? Tá limitado o tema. Muito bom. Nesse caso aqui, Marvel Snap. Quantos personagens tem? Um monte. Mas olha só, tinha personagens que estavam liberados e que não estavam. Dos que não estavam liberados, qual que eu acho que eu tenho mais simpatia, assim? E eu falei, pô, eu gosto da ideia de pintar essas areias aí, eu acho que vai ser divertido. Escolhi ele por isso também, né? O formato da cartinha, gente, traz nela um monte de considerações que a gente precisa fazer. O personagem tem que caber mais ou menos da cintura pra cima, pelo menos na maioria dessas cartas, né? Pelo menos as que eu olhei. E eu baixei todas as cartas do Homem de Areia, pra ver como é que elas estavam, como é que elas funcionavam, essas variantes. Eu tentei reparar também em como é que funcionava o cenário dessas cartas. Tem bastante cenário, tem pouco cenário, tem alguma sugestão de cenário. O que eu consigo fazer aqui, que não me vai dar tanto trabalho, mas que vai dar pra eu passar despercebido, sabe? Que vai responder as necessidades daquele problema, sem me dar o maior trabalho possível. Mas dando o menor trabalho possível, você tá entendendo? Eu tô começando a negociar comigo mesmo, e com o tempo disponível que eu tenho pra fazer esse projeto, que não foi muito, eu consigo negociar, então, qual que vai ser a minha estratégia. Aqui eu tô solucionando o problema. E eu tenho onde pesquisar, o que olhar, qual que é o referencial, que nível de qualidade eu preciso chegar. E aí sim eu consigo olhar pro meu trabalho e perceber o que pode estar faltando nele. Lógico, essa capacidade de percepção sobre o que nos falta, ela vem também com um aprofundamento teórico com relação aos fundamentos do desenho e tudo mais. Mas é aquilo que acontece. Muitas vezes tem artista, você já deve ter visto por aí, ou você tá passando por essa situação, onde você sente que consegue ver todos os defeitos do seu desenho, mas não consegue resolvê-los na hora de fazer, né? Isso é natural, em alguma medida. Mas o oposto também pode rolar com muita gente, que é esse de você não conseguir entender qual que é a diferença, né? A separação entre o seu trabalho. Pelo menos eu tô pensando nisso, né? Porque quando alguém fala assim, pô, eu não sei se o meu trabalho tá legal, se tá no nível certo ainda, mas isso deveria ser mais evidente, né? Deveria gritar aos olhos a diferença. E aí, como é que a gente faz isso? Literalmente, gente, às vezes é pegando o seu desenho. E aí, já tem jeito assim, Guilherme, eu não consigo nem entrar no ArtStation sem chorar. Você vai querer que eu pegue o meu desenho, coloque do lado dessas minhas referências, que são o nível de qualidade que eu tô exigindo do meu trabalho? Não é pra todo mundo isso, mas pra muitos momentos é exatamente isso que você tem que fazer. E aí vai ficar com muito mais clareza, especialmente se você olhar de longe, você vai ver, o que eu fiz passa despercebido nesse grupo? Ou ele chama atenção como algo que tá diferente, que tá esquisito, sabe? Às vezes é importante fazer esse processo também. Na verdade, eu fiz isso alguns dias atrás, com os projetos aí que eu tô participando, que em breve eu vou poder contar aqui no canal. E eu fiquei assim, até um pouquinho emocionado. Eu vou dizer pra vocês que bateu assim, que eu falei, caramba, tá muito parecido com o resto. E é lógico, né? Se não tivesse, eu não estaria conseguindo fazer aquele trabalho. Mas foi muito interessante olhar assim, tipo, e ver de longe, só as miniaturas daquelas várias imagens, e falar, a minha cabe aqui nesse conjunto, sabe? Isso é, acho que é uma métrica de observação que vale a pena a gente ter ela em mente. Mas certo. Então, os benefícios de um projeto, como esse daqui, que são as cartinhas do Snap, é você entender as limitações daquele projeto, entender como ele funciona nas outras, quais são as outras cartas que já vieram, como que eu posso produzir, atendendo as necessidades que esse produto aqui precisa ter, certo? Então, são todas essas limitações que, por exemplo, esse personagem aqui, ele vai ter o nome dele escrito embaixo lá, Homem de Areia. Eu não posso colocar nenhum elemento muito interessante embaixo daquele lá. Provavelmente, dentro do jogo, talvez tenha, eu nunca joguei, mas talvez tenha alguma animação, talvez o nome apareça, ou o nome fique um pouco flutuando por cima, né? E aí, nesse caso, a imagem toda vai ter que estar funcionando, vai ter que estar desenhada, né? Por mais que partes dela estejam obscurecidas quase que 100% das vezes que ela for aparecer. Você vai ter que pintar aquilo que tá por baixo. Então, e o que que tá por cima? E qual que é a separação entre esse tipo? Tá entendendo? Aí você começa a ter problemas pra resolver. Eu não sei, é quase como se a criatividade, então, uma vez que você definiu qual é o seu desafio, qual que é o seu objetivo, uma vez que você consegue olhar pra todas as peças do quebra-cabeça espalhadas em cima da mesa, é mais fácil começar a montar alguma coisa do que só vislumbrar a página em branco, né? Mas a parte final, gente, desse conselho é com relação, justamente, como isso no portfólio faz muita diferença. Porque o portfólio de desenho, né? De trabalho com ilustração, seja pra área que você estiver almejando, ele não pode ser somente um atestado de proficiência no desenho, sabe? Isso é legal. Assim, querendo ou não, o saber desenhar com um nível suficiente de qualidade, né? E chegar numa imagem que tenha os aspectos ali que são similares a outros resultados profissionais que tem, isso daí, tudo bem. Todo mundo vai ter que ter em algum momento, sabe? Aprender a execução desses fundamentos e tal, é que todo mundo vai ter que fazer. O que vai diferenciar você como candidato de uma outra pessoa, sabe? Vai ser justamente a proximidade que você tem na resolução desses problemas específicos pra esse tipo de projeto, sabe? Se for o projeto que você estiver querendo buscar pra fazer alguma dessas coisas. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi esse conselho e ele reverberou muito pra mim. Eu já contei aqui algumas vezes pra vocês também, mas que era isso de um cara que trabalhava com quadrinhos, né? Recebendo o trabalho ali, né? Como recrutador, vendo o trabalho de pessoas, né? Quem trabalha olhando, né? O portfólio de pessoas mesmo, a profissão dele é fazer isso. E essa pessoa, muitas vezes, vai olhar muitos portfólios no mesmo dia, vai olhar muita arte de muita gente. Então, ele não pode estar ali tentando fazer um cálculo de hum, essa pessoa não tem nada aqui no portfólio que é exatamente aquilo que eu preciso que ela faça. Por exemplo, capas de livro. Tem um monte de outras coisas. Tem vários retratos realistas do Naruto. Desculpa, Naruto. Eu tô falando do Naruto porque eu posso falar de anime porque eu desenhei muito, desenho e continuo desenhando muito. Mas qual que é a aplicação de produto pra aquilo lá? É uma carta do Naruto? É uma capa promocional do Naruto? É o jogo online do Naruto do 2D e tal? E aí, aquele boneco? Qual que é o lugar de aplicação daquele projeto? Qual que é o problema do mundo real que aquele desenho resolve? E é isso que falta no portfólio de muita gente. Que vira só uma galeria de imagens muito bonitas que poderiam servir pra alguma coisa. Eu não sei o que que é também. Eu desenhei. Eu não sei pra que que serve. Você que é o cliente que descubra, né? É responsabilidade nossa também na hora de produzir peça pra portfólio entender pra qual mercado ela se encaixa e o que que ela pretende solucionar ou resolver, sabe? Então, uma vez que a gente tem isso fica mais fácil entender o que que é uma boa peça de portfólio e o que que não é pra além desses níveis práticos, né? O exemplo que eu tava dando era esse de capa de livro. Você tá lá procurando alguém pra fazer capa de livro. Essa pessoa desenha muito bem mas não tem nenhuma capa de livro. Essa pessoa desenha um pouco melhor mas ela tem um monte de capa de livro aqui prontas. Algumas são mais de um tema outras são de outras. Essa daqui é exatamente o tema que eu tô querendo fazer que é uma coisa mais de terror. Olha só, tem aqui. Então, muitas vezes isso vai pesar na hora de ver. Eu tava lembrando até, gente de uma coisa assim, né? Indo um pouco mais pro passado. Tava lembrando umas primeiras oportunidades que eu tive de trabalhar com desenho, com desenho mesmo assim remotamente, de casa e criando design de personagens que foi quando eu trabalhei pra mascoteiria e isso 2016, eu acho 2017 acho que foi 2016 e eu lembro que o processo de seleção eles abriram uma postagem no Facebook falando assim ó, estamos procurando artistas 2D pra fazer design de personagem. Um amigo meu Brunão que me marcou lá e falou ô Gui, ó tem um negócio aqui e eu mandei recado e eu fui procurar essa postagem hoje em dia e eu achei ela e tava lá um dos primeiros recados da empresa era esse falando ó, nós recebemos 600 portfólios aqui e a gente avaliou e eu fiquei e agora, né? Anos depois eu tô olhando peraí eu consegui de alguma maneira me sobressair a essas 600 pessoas aqui foi isso que eu tive que fazer, né? E quando eu pensei isso eu encontrei outro tweet no Twitter tava falando assim ó, não se deixe assustar pela quantidade de pessoas que já estão aplicando pra uma certa vaga no mercado criativo aí, seja de jogos seja de qualquer coisa que for e o aviso da pessoa era assim ó, a maioria dessas pessoas não tem naquele portfólio delas aquilo que é necessário pra ela pegar aquela vaga aí eu fiquei que interessante então começou a ficar um pouco mais claro na minha cabeça essa noção de que não basta você ter no portfólio demonstrações de desenhos bonitos você precisa ter demonstrações de resolução de problemas específicos que tem a ver com as vagas com os mercados com os lugares que você quer trabalhar e as coisas que você quer fazer e eu achei isso muito, 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 muito curioso muito interessante essa dimensão e realmente eu acho que tem tudo a ver os problemas principais que eu vejo no portfólio de gente iniciante são várias imagens que você não sabe que problema do mundo real aquelas imagens resolveriam e por isso que esses projetos aqui de colaboração de fanart e tal eles podem ser uma forma de você pensar pô, peraí olha só que loucura eu tô produzindo não só um desenho do homem de areia porque eu gosto dele eu tô aprendendo também a resolver e descobrindo os desafios as limitações as problemáticas de fazer uma imagem como essa e eu tava ligado que eu teria que ter muito contraste acontecendo nessa imagem e eu não queria fazer vocês viram que o fundo foi meio amarelo no começo depois agora tá nessa versão mais esverdeada e tal eu fui trocando a relação de contraste que tava acontecendo eu fui sentindo que tá faltando alguma coisa aqui ainda então eu vou tentando resolver todos os aspectos dessa imagem porque eu tenho referências que me mostram soluções similares e que eu consigo comparar eu consigo perceber sabe, é muito gostoso quando você não tá perdido mas, querendo ou não esse sempre vai ser um confronto do seu trabalho o seu nível atual de competência naquela área específica as outras peças profissionais daquele mercado e a gente tem que se confrontar inevitavelmente com a discrepância que pode ter a diferença que vai ter do seu trabalho hoje pra aquilo que você quer fazer mas eu sinto que independente de qualquer forma é isso que vai guiar que pode guiar não necessariamente vai mas que pode mostrar pra gente direções e falar assim putz, meu desenho não tá tancando minha pintura até que tá interessante mas meu desenho não tá tancando pô, em questão de desenho acho que eu tô quase lá mas a pintura não tá segurando é... nossa, eu olho de longe o meu eu não consigo enxergar nada os outros eu enxergo tudo pô, será que é uma questão de valores de contraste de separação aí você vai ter que começar a quebrar a cabeça mesmo pra ver essas coisas num mundo ideal que é o que às vezes não acontece a gente tem alguém com mais experiência com mais capacitação com um olho mais treinado que pode indicar pra gente dar esse feedback e falar ó, eu mudaria isso mudaria aquilo presta atenção nisso presta atenção naquilo mas essa capacidade de fazer essa engenharia reversa algo que eu e o Doug a gente comenta muito foi a estratégia foi a única coisa que a gente teve em mãos pra dar as caras e conseguir se infiltrar nesses lugares sem ter tido uma grande educação formal em arte com todos os fundamentos um depois do outro sabe sem grandes feedbacks às vezes também era essa de fazer o melhor esforço possível pra olhar praquilo que tá pronto produzido e de verdade olhar pro que eu tô fazendo hoje e conseguir encontrar essas diferenças sabe e aí a prática né vocês sabem já sempre vai estar envolvida então fica aqui a minha proposta pra vocês encontre um produto que faz sentido pra você talvez seja um dos aspectos que envolve um dos seus jogos favoritos talvez seja o rascunho e a criação de skins novas pra sei lá o que sabe e tenta resolver esses problemas específicos da melhor maneira que você puder comparar sempre com essa versão mais profissional de hoje e tentar ver qual que é a diferença o que que tá faltando o que que eu tenho onde que eu tô nesse sentido e fazer o seu portfólio né quando você for colocar as imagens nele você sabe que elas são soluções pra problemas desse mundo real do desenho e esse aqui pessoal é o nosso homem de areia pra nossa colaboração no collab snap aí do Thiago Radice olha que maravilha tem outros trabalhos aí outras imagens de outros artistas que já fizeram coisas muito divertidas vou deixar o link aqui marcado na descrição pra você conferir também o trabalho das outras pessoas envolvidas e poxa gostei demais aprendi muita coisa com esse desenho aqui me botou pra pensar mesmo nessa coisa de poxa às vezes ter uma limitação um desafio específico escolher isso já pode te dar muito, muito, muita muita informação pra você continuar aí criando as suas artes legais e fazer algo com o portfólio que tem sentido e fica maneiro certo? pessoal esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido a gente se vê no próximo valeu e falou e viu o o o o o o Legenda Adriana Zanotto